No tag de volta aí, rapaziada, saiu o áudio do VAR, da CBF, né, divulgou hoje no seu site o áudio aí entre Atlético Mineiro e Grêmio. Vamos ver o que falaram, né, sobre aquele jogo de ontem surreal. Vamos ver como é que eles conversaram pra chegar na conclusão de que o gol do Braithwaite foi irregular, beleza? Beleza? Rapaziada, também já peço pra você se cadastrar aí na Betano, se cadastra por lá na melhor e maior casa de apostas do Brasil e do mundo, a mais confiável, regulamentada e que te dá um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Vai lá, te cadastra, link no comentário fixado, cupom no tag, QR Code na tela, link no comentário fixado, jogue com responsabilidade, tu aí que tem mais de 18 anos. Vai lá, Betano, vai na Confiável, vai na Betano. Rapaziada, sem mais delongas, vamos mostrar agora para vocês o áudio do VAR, vamos ouvir, ver e ouvir, né, o que foi dito aí pelo árbitro, pela equipe do VAR também, tudo o que falaram. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mas tá aparecendo a imagem pra vocês, ah, agora acho que vai aparecer, agora acho que vai dar certinho. Vamos lá, vamos ver essa vergonha aqui, rapaziada, vamos ver essa vergonha, bora lá. 3 no total, tá? Pode seguir aqui. Dá infração ou reinício. Então tem 4. Tocou no preto por último, mas tem habilidade. Atenção, a tática. Aí, Anção. Correu. Vai. Gol. Ele está habilidade. Vai. Ok, gol. Vai. 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 Vai, deixa eu seguir pra ver quem joga aí, vai. E uma possível mão. Faz a gestão. Ok. Ok. Tá aqui, agora para ali. Ok. 16,50 agora, naquele momento lá. Aqui, a gente está abilitado. Tá aberto agora. Ok, copiado, Luiz. Obrigado. Barriga. Beleza, tá limpo. Deixa eu seguir. Tá limpo. Quer ver pela 1? Vai. Ela falou barriga. Deixa eu seguir, deixa eu seguir. Deixa eu seguir. Perfeito. Olha esse toque lá na sua cabeça mesmo. Agora aqui, aqui, aqui. Para, volta, volta. No domínio. Olha lá naquela toque de cabeça lá. Calma. Não. O domínio no toque da cabeça está habilitado. Devagar. Tem a 8 também, tá vaga. Me dá 8. Me dá 8. Foi ele que fez o gol, né? Foi ele que fez o gol. Uma qualidade de mágica mesmo. Ele levou com o braço. Inacreditável a qualidade. Inacreditável a qualidade. Estou checando o possível braço do jogador, ok? Volta lá. Volta lá. Vamos ter que buscar ângulo, gente. Foco aí na busca dos ângulos. Essa aqui. Da onde é que? Possível o quê? 3B. Possível mão, tá? Possível mão do jogador. B do meio. Vai devagar. Devagar. Aqui, aqui. Para mim é barriga. Deixa eu dar um loopzinho depois. Cara, o árbitro estava vendo o lance. Espera aí. Isso aqui é grave, hein? O árbitro estava vendo o lance e ele falou para mim é barriga. Eu acho que aquela voz ali foi do árbitro. Vamos ver. Depois da barriga. A 3B. Tudo check. Ó. Fazer um gesto aqui, tá? Já catou com o pará. Deixa eu dar um loopzinho depois da barriga. A 3B. Tudo check. É igual chegou a tudo check. Aqui. A 3 com loopzinho. Deixa só na 3 aqui. Isso. Me dá a 3. Para. Para, por favor. Para, por favor. Me dá só a 3. Só a 3. A 8 me dá a 8 então. Essa é a vertida. Essa que está aí. É a que está na tua tela. Foi com o braço. É a hora que ele faz o movimento. Olha a grua. Olha a grua. Aí, ó. A 5. A grua direita. PGM, Wagner. PGM. Tem um toque no braço. Para mim tem um toque no braço, Wagner. E é ele que faz o gol. Ô, Luiz. Luiz, o lance é fino. Eu tenho que te chamar para você dar uma olhada junto comigo aqui no braço, ok? Para o toque no braço. Cara, aonde que isso? Aonde que isso mudou a trajetória da bola? Aonde que isso favoreceu o jogador do Grêmio, o Breitwright? Aonde que isso favoreceu, irmão? A mão coladinha na barriga. A mão coladinha. Ele praticamente empurrou a bola com a barriga ali, cara. Estava colado com a mão. Cara, que coisa inacreditável, velho. Inacreditável isso, velho. Isso poderia ser factual, mas como é muito fino, tem que você dar uma olhada. Tem que ser aquele outro ângulo lá, tá? Qual que a gente vai mostrar primeiro, a grua ou a 3GB? Não, aquela que passou na PGM. Essa? É, essa aqui. Ele tá vindo, tá? Perfeito. Essa aqui. Ele tá vindo. Olha lá. Tô aqui. Vai colocar. Aqui tá o toque aqui, ó. Ela vem primeiro no peito e depois ela desliza no braço aqui. Agora é o árbitro que vai ver. Vai um pouquinho mais pra frente. Tem outro ângulo aqui. Tem outro ângulo. Quero outro. De frente. Aquele de frente. Vou te mostrar outro. Agora que é o árbitro falando. Tira um pouco do zoom. Isso. Vai no ponto de contato pra mim. Isso. Sim. Tem um terceiro ângulo, tá? Segue um pouquinho mais. Ok. Segue. Mais uma. Bota essa câmera também pra mim. Exato. A hora que ele faz o movimento, a bola vai com ele. Isso. Ok. E ele faz o gol. E é ele que faz o gol. Deixa eu te mostrar. É. É ele que segue sozinho e faz o gol, tá? Sim. Ok. Toca na mão esquerda. Isso. Isso. Ok. Ok. Deixa eu seguir teu filme. Essa pra cima. Dá um zoom nessa aqui pra mim. Dá um zoom nessa pra mim. Volta isso. Vai. Aí. Ok. Ó. Estou voltando. Anulando o gol. E voltando com domínio de mão. Tá bom? Ok. Domínio de mão, cara. Ah, por favor, cara. Cara, o árbitro, ele levou 10 segundos pra... Cara, não é possível isso não, cara. O árbitro quando chegou ali... Não é possível não, cara. Ele ficou 30 segundos pra ver o lance. Não é possível uma coisa dessa, cara. Nem um minuto. Nem um minuto ele levou pra analisar. Pra dizer que foi domínio de mão. Domínio de mão. Tá de sacanagem uma coisa dessa, cara. Tá de sac... Não. É inacreditável uma coisa dessas, velho. Olha. Cara, será que isso não faz parte de um... Um possível salvamento de... De... Corinthians? Pro Corinthians não cair? Cara, eu começo a ficar agora um pouquinho com medo, velho. De verdade. Porque, cara, isso aqui foi um absurdo. Isso aqui foi um absurdo. Um absurdo, cara. De verdade, cara. É inacreditável. É inacreditável. E esse é o áudio... Lembrando, esse é o áudio apenas desse lance. Lembrando que tem o lance que deram uma voadora. No PP também. Tem o pênalti no Hulk. Eu queria saber também por que não analisaram. Por que não divulgaram. O árbitro nem teve, né? Não se mexeu em nenhum momento. Ah! Hulk caiu! Pênalti pro Galo! Apenas isso. Cara, é inacreditável. Não foi o árbitro que falou o lance da barriga, tá? Lá atrás. Teve alguém do VAR que tava falando. Barriga, barriga! Cara, barriga! Tava ali, a bola... Tava exatamente no... Tava exatamente na posição da barriga. A mão colada. Aí, ele dá a mão do Braitwright. Mas ele ignora. Ele ignora o fato da bola ter pego exatamente na posição da barriga, onde a mão dele tava junto. Mas foi na barriga. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Aí, o árbitro vai ali. Em menos de um minuto. Ah, não! Beleza! Ele dominou com o braço. Dominou com a mão. Pronto. É isso que importa. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Aí, a gente fala. Parece que é choro. Parece que é choro. Mas, cara, é sempre isso. Sempre isso. Se fosse uma vez lá que outra... Não, é sempre. Sempre tem um lance neste formato contra o Grêmio. Eu não digo nem que o Grêmio é o escolhido, que é só contra o Grêmio. Não. A gente sabe que tá tendo com outros times. Inclusive, eu vou trazer algo bem... Em breve aí, eu acho que hoje, eu vou trazer algo bem preocupante sobre a CPI dessas manipulações de resultado que aconteceram e ainda acontecem. Inclusive, o John Textor já denunciou. Tem novidade aí, rapaziada. Porque a coisa tá pegando. E 2023 foi um ano de muito, muito, muito erro. Ou roubo, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta aí a tua opinião. Foi ou não foi? Mão. Foi ou não foi? Irregular o gol de Brave White. Tamo junto.